Olá, boa noite. Entramos no último mês de 2021. Hoje é quarta-feira, 1º de dezembro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no 2ª edição. Réu chora, grita e passa mal ao chegar ao fórum. Eu não faço assim, eu não faço assim. Primeiro depoimento é de sobrevivente da Kiss, que teve 40% do corpo queimado. Todas as coisas que eles fizeram com a elevação do palco, com a colocação de espuma, eles tentaram matar a gente. Torcedores ou criminosos? Polícia prende sete para evitar nova quebradeira na arena. Eles já estavam se planejando aonde ficar e aonde que eles iam fazer a confusão. É avalanche na prisão. O SBT Rio Grande, 2ª edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Iniciou hoje o Tribunal do Júri, mais importante da história gaúcha. A partir de hoje, o maior desafio cabe aos sete jurados, que decidirão o futuro dos réus. Eles são acusados de 242 mortes. Desde 2013, sobreviventes e familiares de vítimas esperam por esse desfecho. E o desejo é um só, justiça. A gente vai agora ao vivo para o palco desse júri histórico, conversar ao vivo com a Luciane Coma. Boa noite, Lu. O que acontece nesse momento no Fórum Central aí de Porto Alegre? Boa noite, Shemali. Olha, nesse momento nós estamos no intervalo do jantar. Deve encerrar por volta das 8 horas da noite, quando então será ouvida a segunda sobrevivente do dia, que será a Kellen Ferreira, né? Uma jovem que na época foi na Boate Kiss com os amigos para se divertir. Atualmente ela é terapeuta ocupacional. Na época ela teve sérias queimaduras, inclusive teve uma perna amputada. Então é um depoimento muito, muito aguardado. Será o segundo do dia e o último. O primeiro depoimento de sobrevivente durou toda a tarde, mais de 4 horas, e foi da Kátia Pacheco Siqueira. Ela trabalhava na cozinha na época da tragédia da Boate Kiss. Então ela deu vários detalhes sobre aquela noite terrível nesta casa noturna. Diz que estava trabalhando na cozinha quando de repente a luz caiu. Ela começou a ouvir gritos de fogo, também gritos de briga, não sabia o que estava acontecendo. Ela tentou sair da cozinha, já estava uma correria, muita escuridão, poucas luzes de emergência, muita gente correndo para o banheiro achando que era a porta de saída. Então ela relatou muitos detalhes terríveis daquela noite. Ela acabou no meio dessa confusão desmaiando e acordou com o chamado de alguém perguntando se havia alguém ainda vivo lá dentro e foi quando ela teve o resgate. Vamos ouvir esses detalhes. Eu peguei e pedi ajuda. Teve duas pessoas que tentaram me tirar de lá de dentro, porque tinha gente em cima de mim. Na hora eles tentaram me puxar e não conseguiram. Iam me soltar lá dentro. E eu simplesmente agarrei nas pernas de uma das pessoas, de um jeito que ele não conseguia, ele ou ela, não sei, não conseguia se mover. Que daí foi quando fizeram força para me puxar. Pois é, Shemali, a Kátia, ela está gestante, por isso ela teve prioridade nos depoimentos. Foi a primeira das vítimas a dar o seu depoimento aqui no plenário. Ela contou também que logo depois que ela saiu de dentro da boate em chamas, ela ainda estava bem, foi hospitalizada, mas logo acabou ficando desacordada. Só acordou 21 dias depois, internada num hospital aqui em Porto Alegre. Ela teve 40% do corpo queimado, teve várias sequelas por causa da inalação da fumaça tóxica. Ficou 46 dias internada e teve muito medo da morte. Vamos ouvir mais um relato dela. Me desentubaram as pressas. Aí, eles até falaram... Desculpa. Pode ficar tranquila. Eles falaram que não tentam me desentubar de novo. E se caso eu não resistisse, eles iam me deixar morrer. Foi um momento... Pode ser, Guilu. Foi um momento, Shemali, perdão, é porque aqui a gente está com bastante barulho, então às vezes é um pouco difícil da gente ouvir o que está rodando aí para vocês. Mas olha, foi um momento muito pesado, muito sofrido, inclusive para os familiares que acompanhavam o depoimento ali dentro do plenário. Esse julgamento, ele deve se estender, Shemali, relembrando, cerca de duas semanas, mas hoje foi bem demorado. O próprio juiz disse que hoje ele deu uma flexibilizada, amanhã ele quer dar mais ritmo, até porque são 14 sobreviventes, são 19 testemunhas e mais ainda o interrogatório dos quatro réus. A gente vai ter julgamento durante os três turnos, inclusive no fim de semana. Lembrando ainda que o Ministério Público está utilizando, de forma inédita no país, uma maquete virtual mostrando aos jurados como era realmente toda a estrutura da boate Kiss naquela madrugada do dia 27 de janeiro, para eles poderem ter uma noção real do que aconteceu, qual era a estrutura, o que havia ali, todas as barreiras e obstáculos durante o incêndio e durante a tentativa de evacuação da casa noturna. A gente segue acompanhando aqui o julgamento, Shemali. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Já, já, Luciane Coman volta. A gente vai retornar ao vivo para o Fórum Central. Agora eu quero pedir atenção de quem está acompanhando a segunda edição para a imagem mais forte desse primeiro dia. A chegada do réu Luciano Bonilha Leão, um dos quatro réus desse julgamento, pertencia à banda gurizada Fandangueira. Aí o momento em que ele entra no Fórum Central em Porto Alegre. Pouco antes... Tá aí, essa foi a chegada. Ele teve um pico de pressão, foi atendido pela equipe médica no Fórum Central e restabeleceu o estado de saúde. Pôde acompanhar o início do julgamento. Já, já, nós voltamos com mais informações desse primeiro dia do maior julgamento da história gaúcha aqui na Boate Kiss, aqui em Porto Alegre. 1.200 quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos durante uma fiscalização no bairro Lamy, extremo sul aqui de Porto Alegre. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. No local foram encontradas carnes penduradas, armazenadas em caixas no chão e equipamentos sujos. Em outra ação, a polícia já havia encontrado 6 mil quilos de carnes impróprias ao consumo no mesmo estabelecimento. Fim do mercado financeiro paralelo. Três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal em Santana do Livramento. Os criminosos faziam câmbio ilegal e lavagem de dinheiro e movimentaram mais de 13 milhões de reais. O grupo mantinha ramificações em São Paulo e Santa Catarina e mandava dinheiro ilícito para Uruguai, China, Argentina e Chile. Três pessoas foram presas na BR-448 por apedrejarem dois caminhões que trafegavam na rodovia. Os três possuíam antecedentes por crimes como receptação, porte de armas, furtos e roubos. Nenhum ocupante dos veículos ficou ferido. Três homens invadiram e roubaram uma casa em Caxias do Sul. Eles levaram joias e dinheiro. A ação violenta durou cerca de dois minutos. Um idoso chegou a ser agredido durante o assalto. Os bandidos só pararam porque se assustaram com uma patrulha do departamento de trânsito e fugiram. Eles ainda não foram presos. E agora a gente fala da Operação Avalanche. Os gremistas devem saber do que eu vou falar agora. Sete torcedores do Grêmio foram presos hoje. São os mesmos responsáveis pelo tumulto criminoso no jogo entre Grêmio e Palmeiras em Ananda Miller. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Chemale. Boa noite a todos. Mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos contra esses sete supostos torcedores. Vamos chamar de supostos torcedores do Grêmio que se envolveram nessas cenas lamentáveis que a gente está conferindo aí no último dia 31 de outubro. A Operação Avalanche identificou esses suspeitos que invadiram o campo e também áreas do estacionamento e depredaram carros tanto do Poder Judiciário como da polícia, a gente está vendo agora, e também carros particulares. Foi uma ação, olha, realmente lamentável. Cerca de 60 torcedores estão envolvidos nessa confusão, mas sete acabaram aí presos. Um deles, Chemale inclusive, responde já por tentativa de homicídio contra um outro torcedor lá na cidade de Montenegro. Essa prisão preventiva é de cinco dias. Os mandados foram cumpridos aqui em Porto Alegre, também em Canoas, Santa Maria, Pelotas e Bagé. Ou seja, o pessoal está espalhado por todo o estado mesmo, né? Esses vândalos. E o pior, Chemale, esses torcedores, eles já estavam se organizando para... Pois é? É, exato. O pessoal é organizado, viu? Vândalos organizados. Estavam se organizando para nessa quinta-feira agora um jogo decisivo para o Grêmio, né? Que pode sacramentar o rebaixamento. Estavam se organizando para um novo tumulto. Realmente, parabéns para o trabalho da polícia, né? Que botou esses marginais atrás das grades. Pretendiam entrar disfarçados na arena, justo no jogo que o Grêmio ganhou o direito de ter a torcida de verdade apoiando o time para fugir do rebaixamento. Criminosos não são torcedores. Criminosos, sete é a pontinha do iceberg. Tem muito mais gente para responder por esses crimes na Justiça Gaúcha. Agora a gente fala de uma tragédia, uma infelicidade que aconteceu com uma família lá de Caxias do Sul. Um menino gaúcho de seis anos morreu atropelado por um caminhão na Bahia. Henrico Cruz Luongo estava de férias passeando em Porto Seguro com os pais. Ele foi atropelado na tarde de terça-feira na Orla Norte. A criança chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A volta da família para a Serra estava programada para a madrugada de hoje, quarta-feira. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Esperança, local onde o Henrico estudava, emitiu uma nota de pesar pela morte da criança. O colégio não abrirá nessa quarta em homenagem ao menino que cursava o pré na instituição de ensino. A mãe dele, a dona Érica Roberta Cruz da Silva, é secretária da escola. Ainda de acordo com a instituição, o velório de Henrico acontecerá nesta quinta-feira em Caxias do Sul. Nossos sentimentos a essa família. Amanhã o Fadanelli retorna com mais informações sobre essa fatalidade, essa tragédia dessa família lá em Caxias do Sul. Voltamos ainda hoje aqui no segunda edição com como estão as famílias de vítimas que acompanham o júri da Boate Kiss aqui em Porto Alegre. E com a explicação da Prefeitura da capital gaúcha para o cancelamento da festa de Réveillon. A gente volta já já. Voltamos com segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, já sabe qual é a sua meta para o próximo ano? Tem uma dica para você valorizar aquilo que realmente interessa. E eu tenho certeza que a saúde está entre as suas maiores prioridades. Por isso, que tal terminar o ano garantindo uma maior assistência a ela em 2022? Para isso, você pode contar com o plano de saúde da IBCM. Ele oferece diversas especialidades médicas, terapias, físio e odontologia. E tudo isso sem coparticipação alguma. Você tem a certeza do valor que você vai pagar e ainda conta com um plano que não muda de preço de acordo com a idade. E para você ficar ainda mais tranquilo, o plano de saúde da IBCM não terá reajuste de valor neste final de ano, hein? Cuide já do que interessa. Proteja a sua saúde e a saúde da sua família. Chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Dezenas de famílias de vítimas estão aqui na capital gaúcha acompanhando o julgamento da Boate Kiss. Muitas contaram com a solidariedade de quem nem conheciam para estar aqui neste momento. A gente vai conversar ao vivo agora com a Aline Schneider, que está acompanhando essa dificuldade, o momento delicado dessas famílias durante todo esse primeiro dia. Minha amiga, um termômetro do emocional, de como eles encaram o início desse trabalho tão difícil. Boa noite. Oi, Chamali. Boa noite para ti, para todo mundo que nos acompanha. O sentimento aqui é de muita consternação, apreensão, emoções à flor da pele e um desejo enorme por justiça. Logo cedo, no início da tarde, eu acompanhei a chegada dos familiares das vítimas até aqui o Foro Central de Porto Alegre, onde nós estamos neste momento. Muitos chegaram com camisetas dos filhos estampadas, filhos esses que morreram na tragédia. Também estavam aqui jovens do integrante do movimento Juntos, que prestam apoio a esses parentes. Parentes que chegaram ainda ontem até a capital gaúcha, eles estão concentrados numa tenda que fica aqui ao lado do foro. Estão lá, inclusive, neste momento, porque às sete horas da noite foi estabelecido um intervalo que deve ser retomado os trabalhos às oito horas da noite. Este local serve de apoio a esses familiares também para que eles possam descansar e até mesmo se alimentar. Mais cedo também conversei com a Mara, a dona Mara, mãe da Melissa, de 19 anos, que foi uma das jovens que perdeu a vida nessa tragédia. A gente vai ouvir a história dela e ela está sendo muito apoiada por esses voluntários que estão prestando solidariedade. Vamos ouvi-la. Essa função da pandemia, as pessoas estão desempregadas, as pessoas não têm dinheiro e não teriam dinheiro para ficar aqui. Quem é que vai ter sobrando para ficar 10, 15, 20 dias que seja em Porto Alegre e ser deslocando? Nós não estamos pagando nem o deslocamento. Veja só, e além do plenário, Xemali, familiares e amigos das vítimas também acompanham o julgamento na cidade, onde tudo aconteceu, lá em Janeiro de 2013, lá em Santa Maria. Dois terrões foram instalados, um no clube comercial e outro numa tenda na Praça Saldanha Marinho. O clube também funciona como um sistema de acolhimento para essas famílias, porque lá tem aferição da temperatura e também atendimento psicológico, Xemali. Tá certo, Aline. Obrigado pelas informações. Bom trabalho a todas as nossas equipes. Essa cobertura que o SBT faz de forma muito ampla em todos os nossos telejornais, programas nacionais e no SBT News, toda a cobertura sobre esse primeiro julgamento, o primeiro dia na Boate Kiss. Esse julgamento tão esperado, quase nove anos depois, finalmente está saindo coragem a todas essas famílias e a quem está cobrindo esse grande momento, um momento muito esperado por todos nós. A gente sai um pouco da Boate Kiss agora para falar sobre o Réveillon. O Réveillon aqui em Porto Alegre de 2022 é oficial, gente. Não teremos festa na Orla da Capital. Vamos voltar para a redação para saber com a Nanda Miller os motivos da Prefeitura, Nanda. Chamar-lhe a pandemia, que ainda não acabou. É importante a gente ressaltar isso. E a nova variante que está assustando o planeta, a variante Ômicron, foi a justificativa para o prefeito Sebastião Melo, hoje, quarta-feira, cancelar as festividades de Réveillon, que tradicionalmente acontecem na Orla do Guaíba, ali junto à usina do gasômetro. O prefeito Sebastião Melo, inclusive, se pronunciou a esse respeito e reforça em entrevista que a realização de uma festa de Ano Novo nessas condições não seria prudente. Vamos ouvi-lo. Nós chegamos à conclusão que devemos cancelar o Réveillon. E fizemos isto fundamentalmente para preservar a saúde dos porto-alegrenses e preservar também os empregos dos porto-alegrenses, porque a cidade precisa continuar funcionando. Chamale, a cidade precisa continuar funcionando, mas com cautela, com as restrições que são necessárias. As 13 outras capitais já confirmaram também que não haverá qualquer tipo de festividade de Ano Novo, de Réveillon, justamente por conta dessa nova variante. Não se sabe ainda a gravidade, como ela é transmitida, a velocidade com a qual ela é transmitida, tudo isso ainda é muito novo. Então, em virtude dessa incógnita, aqui em Porto Alegre, as festividades do Ano Novo, do Réveillon, estão suspensas. No ano passado, inclusive, teve alguns shows, a gente estava numa época, no final de 2020, acreditando que tudo estava passando, que tudo estava melhorando, e logo depois, você bem lembra, veio aquela onda que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, causou muito medo, causou muita dor. Muitas pessoas acabaram perdendo a vida. Então, tem que manter esses cuidados mesmo, tem que manter todas as precauções para que a gente possa sair dessa. Sem dúvida nenhuma, Ananda. Obrigado pelas informações. A atitude ponderada do prefeito de Porto Alegre, o Réveillon, com saúde, em família, em amigos, mais reservado, para que a gente possa pensar em 2022, realmente enfrentar e vencer essa pandemia de uma vez por todas. Falando nisso, o Hospital de Clínicas, aqui de Porto Alegre, busca crianças e adolescentes voluntários com um sistema imunológico comprometido para receber a vacina da Covid-19. O imunizante é desenvolvido pela Pfizer. Podem participar pacientes com idade entre 2 a 17 anos, que receberam transplante ou tenham doenças autoimunes e passem por tratamento imunodular. Desculpa a falha. Os voluntários não podem ter sido infectados pelo coronavírus, nem vacinados contra a Covid-19. Para participar, os pais devem preencher o formulário disponível no site, que está na sua tela. Todos os participantes receberão a vacina e não haverá placebo. A gente volta amanhã com toda a cobertura do segundo dia do julgamento da Boate 15. Uma boa noite a todos. SBT Brasil, na sequência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.